E aí, seus é no menos ou no mais, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafucka, e vai começar um react boladão Trazendo aí, Murda Beats, no mais, participação Quavo, J Balvin, Anitta e Pharrell, Official Music Video Vai falar o que desses artistas aí? Olha só esse react, mano Beleza, vamos ver isso daí, certo? Saiu lá no canal do Murda Beats, mano E vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui, certo? Então já deixando alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três, e... Let's go, Murda Beats Monstrão Murda, você quer vir aqui? F***, let's do it F***, let's do it F***, what we playing? Blackjack, steak Not bad F***, o que você got? F***, let's go F***, let's go to Miami F***, vamos a buck the flight right now Don't put Miami, don't put Miami Murda Beats, que entre Balvinas e Iti Parra I'm on the beach, sand in your feet She only for me, I just broke special You're saying to the beach, you say to the sea Put that weight, I need all your energy F*** on the beat, all day And it's water like the sea Check my status, not in the bragging But you stepping out with the king Migo don't know Spanish But my amigo got them things Now my diamonds bear it white Watch it sing When I put it in your life You a fiend Go, little mama Where she feel better Listen like me, Ana She see me dressed in Prada And now she Prada She drinking Reposada Tequila Like it's water Good drink Then we gon' light the block up With this new chopper No man Going back and forth She got it on her No man No more bro Nigga she scream No man Go, little mama When she see it She say I'm the condom All night to the morning We just woke the sun up No sleep Ain't no sleep and we stay Now we got it popping like Bad bitch What about it like Whoa, whoa, whoa She bad She bad Yeah Whoa, whoa, whoa No sleep Ain't no sleep and we stay Whoa, whoa, whoa Yeah Now we got it popping like Whoa, whoa, whoa Bad bitch What about it like Whoa, whoa, whoa She bad She bad Yeah Caralho Olha esse clipe, mano E aí, J Balder Dámelo todo Que un poquito no quiero Si me vas antojar Ya dame el pedazo entero All me and be at the wind Cambio la ruta El vuelo Pa' que le demos hasta abajo Y lo hagamos hasta el suelo Con sus amigas Ella suele practicar Viene lo que no le gusta inventar Tanto brillo en el pello Te va a cegar A ese casino Plata yo le voy a sacar Dime si está pa' invertir Y duplicar De medallos con los migos No andamos haciendo nuevos amigos Estoy ganando Voy pa' arriba como Rigo Y ya dejé el oro Por las prendas de Platino Yo en el cambio Solo que me puse más fino Fino, fino, eh Whoa, oh, oh No sleep Ain't no sleeping with that Whoa, oh, oh Yeah, yeah And we got it popping like Whoa, oh, oh Bad bitch With her body like Whoa, oh, oh She bad, she bad Whoa, oh, oh No sleep Ain't no sleeping with that Whoa, oh, oh Yeah, yeah And we got it popping like Whoa, oh, oh, oh Bad bitch with her body like Whoa, oh, oh, oh She bad, she bad, yo I'm the baddest I wanna have it I wanna have it all I want this one, this one When I know we can show See, I'm a savage You're gonna have it I'm gonna hear you go You're the best Tell me, ma Yeah, papi, I know Whoa, oh, oh Vamos todo el día Dime que necesitas Baby, you know that I got it Sabe que soy Anita Y yo pongo el culo pa' ribaza Ella es mantequilla Mi cuerpo es tu fiesta No parito esperar Whoa, oh, oh No hay unlaque enlaque When I get low Oh, oh, oh Que te como fomento bien slow Oh, oh, oh How we go, oh, oh Like, whoa, oh, oh She bad, she bad Whoa, oh, oh No sleep Ain't no sleeping with that Whoa, oh, oh Yeah, yeah And we got it popping like Whoa, oh, oh Bad bitch with her body like Whoa, oh, oh She bad, she bad, yo Que isso, irmão? Caralho, hein, mano? Jackson Teese Satisfação demais aí, mano Que que é isso, mano? Esse videoclipe aí Ele tá tipo assim Surreal, mano Não tem nem o que falar Desse videoclipe aí, mano Que trabalho absurdo Pô, olha os artistas Que estão envolvidos, né, mano? Quavo, J Balvin Anita E Pharrell Man, esse som aí Ficou muito pesado Mano, você é doido Esse instrumental aí Mais, né, meio que latino Assim, né Acho que pra acompanhar também Um pouco a vibe do J Balvin Assim Na real, eu acho que Esse instrumental Ele engloba Todas as atmosferas De todos os artistas aí Tá ligado? Ele tem um pouco Do Cuevo Ele tem um pouco Do J Balvin Um pouco da Anita Também, tá ligado, mano? Então, eu acho que Esse instrumental Deixou todos os artistas Confortáveis Assim, bem suave, mano Você é louco, mano Morda Beats Produz demais, mano Que absurdo esse beat Esse refrão com essa Com esse Essa Ô, ô, ô Tá ligado, mano? Você é doido Esse bagulho aí Pega que nem chiclete Você é doido, mano Versão do Cuevo Muito flow, mano Ele é sinistro E ele fez alguns trocadilhos Ali que eu percebi Tipo Migos não fala espanhol Mas, pá Tá ligado? Ele lança uma parada ali Que aí Na hora eu não consegui entender O final da frase Mas dá pra perceber Que tipo assim A rima é igual Meio que aqui no Brasil Tá ligado? Meu, mano Eu não faço tal coisa Mas não sei o que Entendeu, mano? Tipo, essa parada assim Uma comparação também, mano Então Pega a visão Jovem Vou ser sincero aqui Tá escrito no título Murder Beats Don't Mask Participação Cuevo J Balvin Anitta e Pharrell, mano Não apareceu Pharrell Ou apareceu e eu não vi Eu voltei aqui pra ver Não vi de novo Teve o verso do Cuevo Depois o verso do J Balvin Depois o verso da Anitta Aí finalizou, mano Eu não sei se o Pharrell Fez alguma coisa Do instrumental também Será que tem alguma Informação aqui Na paradinha aqui, mano? É, aqui tem o Pharrell mesmo O Pharrell Williams Então acredito eu Que ele deve ter participado De alguma coisa de Mixagem Masterização Ou da produção no geral Assim, mano Da produção no geral Ele deve ter participado De alguma parada Acredito eu, certo? Pensei que ele ia cantar Queria que ele cantasse Que ia ser foda também Mas acho que não era Muito a vibe Certo, mano? Muito chave Destaque aí, mano Acho que pra Anitta, mano Que tá conseguindo chegar Nos lugares Muito absurdos Assim, mano Acho que ela merece Muito respeito E os versos que ela tem Mandado ultimamente Que eu ouvi, mano Tá sinistraço Tipo aquele lá Com o Felipe Hatch Tá ligado, mano? Ela desenrolou Um verso sinistro Mandou várias punchlines Pra ir em português E nesse verso aqui, né, mano? Ela desenrolou no inglês Depois no espanhol Depois voltou pro inglês Ali no final do verso dela, mano Que absurdo, mano Admiração aí pela Anitta, mano Uma das maiores artistas Do Brasil aí Da história, né, mano? Porque ela chegou nos lugares Sei lá, mano Não dá nem pra falar, mano Sinistraço E é isso aí, rapaziadinha Instrumental sinistro demais Videoclipe um absurdo Eu não tenho nem o que falar, mano Só versada A qualidade da mixagem Isso aí é a referência, mano Tá ligado? Tipo assim Quando a gente fala Mano, quero ter um som igual Ao melhor É isso aqui, assim, ó Tipo, a estética Como soa Tá entendendo? Trabalho, mano No geral em si Isso aqui é uma referência Na minha humilde opinião Certo, rapaziadinha? Tamo junto Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele Confera que ele fortalece lá No som aí do Murder Beats No mas, né Com a participação do Quavo, J Balvin Anitta e Pharrell Que não apareceu Mas deve ter aparecido Ó a visão aí, certo? E esse som aqui Ele saiu no canal do Murder Beats Então ele tem poucas visualizações ainda, mano O canal dele tem 177 mil inscritos E o vídeo aqui tá com 57 mil, mano Mas isso aqui vai aparecer em algum momento Não é possível O bagulho vai explodir, mano Cê é doido? O que que é isso, meu irmão? E essas são as minhas considerações, jovens Se você curtiu Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido E noise E noise